A CIDADE NO BRASIL Bem sabes que o que eu queria era achar um coração novo, sem experiência, sem saber e educá-lo eu. Isso sim que é fatuidade. Quem é ele? É um homem funesto. Funesto? Porquê? Não tem alma. A CIDADE NO BRASIL Maria e Fania, todos os que me fez, não são meus amores. Por que se nos apaixonás? Tu apaixonás? Não eras um cérdico? Não tens um coração como o gau do meu quarto, curiaço e vazio? Sabes, José Augusto, é mau ser patife duas vezes. Achas que não posso amar Fania? Depois vou despertar nela um imenso amor. Não casses, és Matola. Matola eu, se amo. O céu não se fez para os pardais por muito alto que voem. Cá para mim tens inveja do José Augusto. Se ele a merece ou não, isso é outra coisa. Fui expulso do paraíso. Fui expulso do paraíso. Que meu irmão já lá foi.